Agora o bicho faz beijar! Tô chegando em peixe, tô chegando em área de peixe Pode parar com essa história de se fazer de defesa Eu tô chegando, tô chegando em área de peixe Pode parar com essa barra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, se tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confiação Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Pega ou pega geral e não vão passar Chega de repente vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez tudo não Tô chegando em área de ladrão Quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contra mão Tudo a bombeira não, se tá na minha mão Que de repente tá na minha frente Que bilhão Que reb Cara Que reb E também vai pegar você E também vai pegar você